Bem, começando aí com a gravação, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa de extensão ética nas pesquisas, todo mundo aí está me ouvindo, acredito que sim, pelo menos nós fizemos esse teste antes, caso aí, né, ou fica sem áudio, é só apertar o F5, que aí ele dá uma atualização e aí consegue resolver esse probleminha aí, que às vezes é comum. É importante que os microfones também fiquem todos fechados, para não trazer ruído aqui para o evento, principalmente no momento das falas, né? Os questionamentos, as considerações podem ser feitas, né, no chat aqui, né, vão colocando aí as perguntas, né, o que achou interessante, alguma consideração, deixar registrado aí, que ao final a gente vai, né, retomar essa discussão aí com todo mundo. Eu costumo dizer, né, que às vezes o sistema hoje mais rápido, né, para a conversa aí, costuma ser o WhatsApp, então eu coloco aqui, né, no chat aqui, a sala do encontro, o link da sala do encontro, para quem está aí, né, quiser compartilhar aí com um colega, né, ó, começou, entra lá, né, para a gente estar sintonizado aí. E com relação também às inscrições, quem não fez a inscrição, é importante fazer, né, também vou colocar aqui o link da inscrição, é importante fazer lá no Ivem 3, porque o certificado, ele também vem, né, em função desses dados aí, até mesmo os palestrantes depois, né, para a gente gerar o certificado, é interessante ali. E aí, né, nós vamos ter aqui um momento de muita informação, né, de troca de experiência, aprendizado sobre ética, né, nas pesquisas que envolvem seres humanos. Desde já eu agradeço aí a presença de todos, né, nós estamos aí com um público, né, muito bem interessante aí, cada hora aumentando. Eu sou o Jônio Souza, né, eu sou membro do CEP IFES, eu atuo no Campus Vitória, eu tenho graduação na área de Engenharia Civil e de Administração, especialização em Segurança do Trabalho e um mestrado e doutorado na área ambiental. E aqui no Campus Vitória, né, leciono na área de meio ambiente e participo de várias comissões, né, aí, né, como um comitê aqui que, né, faço parte. Hoje eu estou aqui como mediador, né, nesse encontro, mas é claro que com a colaboração aí do Maurício e dos demais componentes aí do CEP IFES, que eu sei que estão presentes aqui também, né. Então, pessoal, fica aí, né, atento aí, qualquer coisa, né, vai intervir com a gente aí, né, que Nossa Senhora do Wi-Fi nos mantenha, né, de pé, né, vamos dizer assim. Bem, esse programa, gosto de apresentá-lo aqui, ah, eu acho que eu não tô, só um minuto, deixa eu me colocar aqui como apresentador, só um minutinho, depois a gente passa, então, é, que esse programa, né, como tá falando, ele teve, né, é um programa constituído aí de três encontros, né, inicialmente essa fase, então, nós tivemos aí no dia 4, no dia 11 e esse do dia 18, né, de hoje. Dia 4, nós falamos sobre ética nas pesquisas científicas, né, com a doutora Ivone, né, lá da Conep, né, da Conep. No dia 11, nós falamos sobre o projeto de pesquisa, ou seja, quais são, né, os documentos, né, que vem junto com o protocolo, né, o projeto de pesquisa e como que é o passo a passo para submeter na Plataforma Brasil, aí nós tivemos, né, a fala aí do Felipe Adum, que é o coordenador do nosso CEP IFES, junto com a Priscila, também que é membro do CEP, e hoje nós temos aqui, né, um momento, assim, muito rico, porque nós vamos ter aqui falando sobre as experiências e desafios, né, para aprovação do projeto de pesquisa junto ao CEP, mas, na verdade, aos CEPs, né, que hoje nós temos aqui, né, a Caroline Sartes Cessa, que é coordenadora do CEP Unimed, hoje nós temos o Rubens José Loureiro, né, que é coordenador do CEP e Mestam, e aí temos também, né, o Igor Soares Majone, que é um pesquisador, né, fez aí, né, o mestrado aqui com a gente, né, do CIMAT, e enquanto, né, no processo de mestrado, teve que apresentar projeto e tal, então o relato dele hoje, né, bem interessante aí também para a gente, né, ver como que é esse olhar na visão do pesquisador e não dos relatores, né, aí de CEP, e encerramos também com o mestre Maurício Soares do Vale, né, que também é do CEP IFES, né, e vai estar falando aí para a gente também um pouco dessa estrutura do nosso CEP aqui. Então, assim, a dinâmica que hoje é cada um aí ter cerca de 20, 30 minutos, né, às vezes passa um pouquinho, às vezes um pouquinho antes, mas para a gente conseguir encaixar a fala, né, dos quatro aí. Depois a gente também conseguir ter um tempo para poder ver quais foram as perguntas, considerações, né, e eu acho que a parte mais interessante é que a gente ouve o público, né, eles participando aí. Então, quanto à participação de todos até o final, lembrando que a gente vai disponibilizar depois, né, um formulário, que é um formulário de presença e avaliação do evento, né, até que ajuda na emissão do certificado. É importante responder esse questionário também todos. Então, vamos começar aí efetivamente com a Caroline, né, Caroline? Você consegue tornar a Caroline como apresentadora, Maurício? E aí, colocando ela como apresentadora, ela já vai tentando, você está como apresentadora, Caroline? Para você ir colocando sua apresentação aí. Ainda não. Vocês conseguem ouvir? Consigo, deixa eu colocar aqui, então, peraí. Agora nós colocamos. Agora sim, agora acho que você está. Enquanto ela vai colocando aí, vou falar, apresentar um pouquinho a Caroline, né, Caroline Sartes Sessa, ela, como eu disse, coordenadora do CEP Unimed, formada em enfermagem, com especialização aí em unidade de terapia intensiva, com ênfase em cardiologia, mestrado em saúde pública e desenvolvimento local, né, então, além dessa parte acadêmica aí, né, tem uma atuação grande aí como enfermeira, né, na Unimed, hospital evangélico, professora também, né, na faculdade Estácio, Enfim, tem, né, uma grande experiência aí e, desde já, eu agradeço aí por ter aceito esse convite e a palavra está contigo. Obrigado. Certo. Vocês conseguem enviar minha tela? Está direitinho? Perfeito. Está ótimo. Então, pessoal, boa tarde, boa noite para todos, né, não dispenso apresentação, agradeço-vos pelos falas, boa noite aos colegas que estão participando com a gente, boa noite a todos que estão aqui no chat nos compartilhando. Se quiserem fazer alguma pergunta, vou pedir para que vocês moderem aí para a gente, né, selecionem as perguntas, façam para a gente, porque agora que eu botei a tela, eu estou sem acesso às perguntas, tá? Mas, como ele mesmo disse, é importante demais vocês falarem as perguntas, que é o que vai tornar a nossa noite mais gostosa, podemos dizer assim, né, mais proveitosa. E a gente pode tirar dúvidas, compartilhar experiências, espero que seja um aprendizado mútuo, né, tanto para vocês quanto para a gente. Eu gosto de falar de pesquisa, principalmente quando a gente vai falar dessas questões de falhas que a gente encontra quando vai analisar os protocolos éticos de pesquisa, que é importante o pesquisador ter um olhar ético sobre a pesquisa. Por quê? A pesquisa, ela é muito importante porque quando a gente vai analisar, que ela chega no CEP, nosso maior foco é o participante de pesquisa. Então, eu gosto de colocar ele como centro principal de todo o projeto que vai ser analisado. Por quê? Esse participante de pesquisa, a gente tem que entender como uma pessoa que não tem conhecimento técnico sobre o que vai acontecer com ele. E para isso, o pesquisador, ele não pode se utilizar de palavras ou de formas que vai fazer com que esse participante se sinta obrigado a fazer essa pesquisa. Então, eu coloco ele aqui no centro e boto todas as obrigações que nós, enquanto representantes de CEP, relatores, coordenadores, secretários, temos que nos preocupar. Então, o participante, ele não pode se sentir obrigado, ele deve se sentir seguro. E nós, quando vamos ler os relatos, as pesquisas, os PCLs, todos os documentos do pesquisador, nós temos que ver que esse pesquisador, de fato, está se preocupando com a segurança desse participante. Temos que nos preocupar com a exposição. Esse participante, de forma alguma, pode ser exposto. Quando eu falo exposto, é o seguinte, eu participo de uma pesquisa, eu empresto os meus dados para um pesquisador. Esses dados, eles devem ser sigilosos. E esse pesquisador deve ter o zelo de não fazer com que esses dados possam vazar. E eu, como participante de pesquisa, tenho que entender que isso está acontecendo. Que esse pesquisador está tendo esse cuidado. Então, existe um documento onde esse pesquisador, ele diz para a gente que ele está se responsabilizando por esses dados. O participante de pesquisa, ele tem que sentir confiança, ele tem que ser convidado a participar de uma pesquisa. De vez em quando, a gente recebe alguns relatos onde o participante é quase obrigado a participar da pesquisa. Não tem essa questão de compite. Ele tem que se sentir apoiado, ele tem que saber que ele tem suporte, ele tem que saber que ele vai ter garantia de atendimento e tratamento, se necessário. Ele tem que saber os riscos e benefícios que essa pesquisa vai trazer para ele. Ele tem que ter entendido tudo o que vai acontecer. E só assim que o CEP pode aprovar esse projeto. Então, toda vez que um projeto chega para a gente e que qualquer um desses questionamentos relacionados à participante de pesquisa não são respondidos, a gente não tem como aprovar. E aí é uma pendência, que pode ser documental ou pode ser até de relato mesmo. Quando a gente é em plenária, entende que aquele participante de pesquisa está um pouco perdido, confuso, não está entendendo o que vai acontecer com ele. Dessa forma, eu peço para vocês fazerem o seguinte. Imagina assim, eu sou uma pessoa e eu vou ser participante de pesquisa. Esquece se você for da área da saúde, esquece se você tiver algum conhecimento sobre CEP ou sobre pesquisa, mas pensa assim, uma pessoa vai vir trazer para você a esperança da sua vida. Você está com uma doença terminal e aí, de repente, vem uma pesquisa que vai mudar a sua vida. Ou seja, ele está dizendo que se você participar dessa pesquisa, você tem uma chance, a medicação pode dar certo e você já não tem medicação mais nenhuma que funcione com você. Os médicos já te disseram que talvez você tenha tempos de vida curto. Você vai se agarrar a essa oportunidade? A essa chance? Muito possivelmente você vai. Por quê? Quando falam para a gente que é a nossa última chance, a gente pensa o quê? Claro que eu vou tentar. Só que, mesmo esse claro que eu vou tentar e esse pesquisador querendo te induzir à pesquisa, nós, enquanto relatores do CEP, temos que garantir que todo esse círculo não seja imposto ao participante. Dá para entender? Por quê? Ele está ali numa situação de... Ele está em defesa, tadinho. Ele está precisando daquilo. E aí, de acordo com o que eu falo, eu posso obrigar, sem falar a palavra obrigando, que eu estou obrigando ele a participar dessa pesquisa. Então, uma das principais coisas que o pesquisador precisa entender é que o participante de pesquisa tem que estar assegurado de todos os lados possíveis. E que o maior motivo de um CEP existir hoje é para garantir a segurança do nosso participante de pesquisa. E aí, eu faço vocês pensarem um pouquinho por que será que essas pesquisas precisam ser autorizadas hoje? Já parou para pensar? O porquê que a gente tem que ter um CEP? O porquê que tem que ter relatores que entendam do que estão falando, que são profissionais de saúde, profissionais genéticos, profissionais de engenharia, de direitos, de administração? Por que tem que ter um grupo tão grande de pessoas que devem analisar esses trabalhos? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho de histórias drásticas que aconteceram aí no passado. Não vou falar a fundo sobre todos, porque eu acredito que vocês devem ter uma parte ali durante esses encontros para falar mais a fundo ou já devem ter falado sobre essa pesquisa. Mas no passado, nós tivemos vários dramas por exemplo, como que aconteceu nos Estados Unidos. Vocês já se agitam que naquela época lá, desculpa, na Inglaterra, um médico inglês testou a vacina da varíola dos filhos dele. Ele não tinha certeza se ia funcionar ou não, mas ele submeteu a criança a um tratamento que poderia ter dado certo ou não. A gente teve o drama de um menino canadense, por exemplo, que uma pessoa teve a brilhante ideia de que por ele ter tido um problema peniano enquanto recém-nascido ter retirado o pênis, ele não tinha mais pênis por essa necessidade, achou interessante falar com os pais que eles podiam criar essa criança como uma menina. Porque, já que ela não teria o órgão sexual, ela não seria tratada como um menino e isso não teria influência. Resultado, os hormônios tiveram influência, ela era tratada como uma menina estranha e ela se assassinou, né? Ela mesma se matou aos 15 anos de idade. Então, mais uma pesquisa que deu errado porque não tinham certeza se poderiam ter sido feitas ou não. Essa criança não foi questionada, os pais não foram implicados se poderia ter sido feito isso ou não. Outro estudo importante que ficou na história também é o estudo de Turquíndia. Lá nos Estados Unidos, já existia o tratamento da sífilis, já existia a penicilina. E, mesmo assim, um grupo de mais ou menos 400 homens negros foram submetidos à morte. Por quê? Existia o tratamento de penicilina para sífilis e eles foram o quê? Removeram o tratamento deles justamente para verificar se, de fato, a penicilina funcionava. para o tratamento. Ou seja, eles privaram 400 homens que sofriam de sífilis do tratamento. E esses 400 homens vieram à morte por falta de tratamento. Então, é importante você entender que quando a gente está lá relatando uma pesquisa, quando a gente está pendenciando um documento, é porque a gente quer evitar que casos drásticos desses voltem a acontecer. aí você pode estar pensando nossa, mas você trouxe coisa de 1960, 1970. Se não existissem essas leis tão rigorosas como são hoje, vocês podem ter certeza que muitos estudos aconteceriam, seriam publicados e pessoas sofreriam. O que a gente faz, enquanto serve, é evitar que esse mal aconteça. E outro caso que a gente não pode esquecer de forma alguma é o nazismo, o holocausto. Nessa época, então, o que os alemães fizeram, eles cresceram, evoluíram com a medicina alemã, absurdamente, mas o que esses pacientes passaram para que eles pudessem ter desenvolvido pesquisas e coisas que poderiam ter, né, poderiam ser utilizadas até hoje pelos médicos, fez com que muitos pacientes morressem e muitas pessoas, de fato, sofressem. Imagina, eles colocavam pessoas em câmeras de gás e faziam com que essas pessoas ficassem ali, justamente para ver por quanto tempo elas sobreviviam ao gás. Ou seja, eles estavam sentenciando a pessoa à morte só para saber por quanto tempo ela viveria. Então, é reduzir a vida humana a nada, né? Acho que os nossos colegas que estão junto com a gente aqui também já devem ter pesquisas onde o pesquisador não se importa muito com isso. Com essa questão da segurança, né, do participante de pesquisa. E é isso que a gente tenta fazer ao máximo. Garantir que esse participante não seja exposto a excessos como esses ou a riscos que são desnecessários para uma pessoa que está saudável ou para uma pessoa que está sendo submetida a um tratamento, seja ela de qualquer doença que for. E aí, eu chamo vocês a tentar dar um pouquinho do papel do pesquisador para evitar, né, que esses erros cheguem até o CEP, que a gente sabe que o pesquisador fica chateado quando vai para o CEP, o documento volta, aí volta para a análise, não é respondido da forma correta, o documento volta para o pesquisador, isso atrasa a pesquisa. E a gente sabe que a gente quer estimular a pesquisa para vocês, mas para ela acontecer, ela tem que seguir uma regra, né, e ela tem que ser de acordo com o sistema CEP-Conep, e a gente tem resoluções para isso. Então, o pesquisador tem que fazer o quê? Garantir a segurança desse participante de pesquisa, zelar pela ética, não colocar o paciente de pesquisa em risco de forma alguma, garantir que os tratamentos existentes sejam preservados e participantes da pesquisa. O que acontece? Às vezes, a gente vai ouvir falar assim, ah, eu estou tendo uma pesquisa com placebo. Eu até posso usar o placebo no paciente, que é usar a medicação que está no estudo, mas uma medicação mais algo que não seja uma medicação, uma pílula de farinha, uma água destilada, uma medicação injetável, mas eu jamais posso tirar desse paciente um tratamento que já existe. Então, se eu estou tratando a hipertensão arterial, eu vou usar medicações que já existem para a hipertensão arterial. Eu não vou tirar uma medicação que existe e vou botar só a do meu estudo. Eu vou praticar e meu participante de pesquisa já tem acesso à medicação que funciona, né, que eu conheço, mas uma medicação que está em estudo. Então, jamais vou tirar esse direito dele. Realizar sua perspectiva seguindo as normas do sistema CEPConect. Então, quando o CEP devolve um documento é porque não o seguiu. Então, existem os documentos que são obrigatórios, existem documentos que são necessários, que a própria plataforma exige, né, se você não anexar, não vai nem para o CEP. E também, existem as questões legais que a gente precisa respeitar. A gente precisa manter todos os relatórios atualizados na plataforma Brasil. A gente tem alguns problemas que é o pesquisador tem pesquisa aceita, liberada, ele está tudo certinho e o pesquisador some da plataforma Brasil. A gente não sabe se a pesquisa terminou, se a pesquisa está em andamento, se a pesquisa fica lá na plataforma, parada, né. E para o CEP, ir para a plataforma também porque a gente não tem como saber, né, como que essa pesquisa está. Se ela finalizou, se ela foi bem sucedida, se ela não foi, se ela precisou finalizar antes mesmo de acabar, né, o período que ele tinha dito. A gente também tem esses problemas com os pesquisadores que às vezes esquecem de voltar à plataforma e não dar essas informações. O pesquisador, ele também tem que ser acessível para retirar dúvidas dos participantes de pesquisa e defender a pesquisa de forma ética. O que que é importante, né, o que que tem que fazer pesquisa? A gente viu aí na Covid que com as pesquisas a gente tem vacinas, a gente melhora a saúde, a gente auxilia a comunidade científica, a gente tem segurança, né, nos tratamentos que a gente faz, a gente consegue tratar novas doenças, a gente consegue ter melhoria contínua, a gente tem descoberta de novas formas de tratamento, aumento da subsídia, avanço científico, né, tudo isso é importante porque faz com que os pesquisadores estragam novidades para a área da saúde. Imagina se a gente fosse tratar a área da saúde de hoje como era tratada 40 anos atrás. Muito possivelmente a gente não teria tantos pacientes aí hoje com a sobrevida mais alta, né, só com, por exemplo, o invento do cardioversor que é aquele aparelho que a gente usa dentro dos hospitais para fazer com que o paciente tenha uma conversão elétrica e o coração volte a bater. Olha quantas vidas a gente salva normalmente. A gente salva mais de um milhão de vidas por ano. Sem ele, a gente não tinha isso. Então, é importante induzir a pesquisa. Quando eu vou submeter meu projeto, eu tenho que pensar o seguinte, que projeto que eu vou submeter a pesquisa na plataforma? Qualquer projeto que envolva seres humanos. Então, é um estudo de caso? Ah, mas é só um estudo de caso que eu vou falar de um paciente que eu estava atendendo aqui. É um caso aqui da faculdade, né? Ou então, não, é uma pesquisa de campo, coisa pequena, só vou entrevistar algumas pessoas. Envolve seres humanos? Envolve questionário? É pesquisa com dados de paciente dentro de alguma instituição? É uma pesquisa de uma nova técnica de tratamento? É uma entrevista? É um estudo de uma nova droga? Então, tudo, tudo que você quiser estudar que envolva seres humanos, seja direta ou indiretamente, você tem que submeter o seu trabalho ao comitê de ética. Porque você, enquanto pessoa, cidadão brasileiro, não tem o direito de estudar outro ser humano sem ter uma análise prévia de um comitê de ética. Tudo bem até aqui, pessoal? Está dando para me ouvir? Minha voz está travando? A tela está passando? Está tudo bem? Tudo bem. Estou falando muito rápido, está ok? Ouvimos bem. Ok. E aí, tem a parte de cadastrar o documento na plataforma Brasil. Como isso já foi falado, eu vou falar, na verdade, dos documentos que a gente tem de problema. O que acontece? Quando esses documentos são submetidos à plataforma Brasil, todos eles devem seguir a resolução 466. Arrisca! Então, se eu tenho que escrever um projeto na plataforma, todos os campos deles têm que estar preenchidos. Então, se eu pego lá o PB, que é o meu plano da plataforma, se eu coloco lá no PB sem informação, isso é pendência. Eu já posso ter uma pendência documental só e não colocar essa pesquisa da forma correta no PB. Ah, eu vou escrever meu projeto de pesquisa. Se no seu projeto de pesquisa você não coloca resumo, introdução básica, não coloca uma metodologia, não coloca riscos e benefícios, se você não me diz o que você pretende fazer com o paciente, quantos pacientes você pretende estudar, quantos pacientes você pretende estudar, como você chegou a esse número de participantes, aonde essa pesquisa vai ser feita, como que você pretende realizar isso. Se for questionário, você tem que me informar ainda quais perguntas você pretende fazer. Se você for utilizar o pontuário, eu preciso saber quais são os dados do pontuário que você precisa informar. Ah, mas eu quero só fazer uma entrevista com um grupo de pessoas. Certo? Que pesquisa é essa? Quantas pessoas vão participar? Você já testou esse questionário? Esse questionário existe e você só pegou para utilizar? Como assim? eu já testei o questionário. Os questionários para serem utilizados na pesquisa precisam ser validados. Ou seja, o pesquisador precisa saber que ele vai dar certo. Ah, mas se eu criei, como é que eu vou saber se eu vou dar certo? Se você criou um questionário, você precisa ter um grupo que vai ser um grupo de teste. Então, você vai testar o questionário e ver se de fato o questionário vai atender a sua pesquisa. e você precisa dos documentos. Isso que é o questionário que eu preciso validar. Quando eu pego um questionário de uma literatura que já foi utilizado, que já está em andamento, tem um artigo, por exemplo, ele já põe o questionário validado. Então, não há necessidade de validar. Carta de anulência. Eu preciso, se eu for fazer a pesquisa em qualquer lugar que seja, eu preciso ter autorização do dono naquele lugar para fazer. às vezes não é o dono, mas às vezes é o diretor, o coordenador geral, é a pessoa que responde de forma jurídica pelo local onde você vai realizar a sua pesquisa. E muitas vezes a gente não tem essa carta de anulia. Porque o pesquisador vai fazer isso na clínica dele, por exemplo. Ué, mas como é que eu faço? Se eu vou fazer pesquisa na minha clínica, a anulência vai ser dada por mim. A Conec não aceita. Por que a Conec não aceita que você seja a sua própria anulência? Porque você tem conflito de endereços, né? Então, nesse caso, o dono do local precisa pedir que um sócio ou uma outra pessoa que tem um cargo semelhante ao dele possa assinar essa carta de anulência para dar a liberação para que essa pesquisa ocorra naquele local. Carta de infraestrutura. Se eu vou fazer uma pesquisa, eu preciso de uma infraestrutura mínima para realizar o que eu estou propondo na minha pesquisa. E aí, eu preciso de um hospital dizendo que lá vai ter paciente, que eu posso recrutar com a participação de pesquisa. Ou eu preciso dizer que o hospital diga que lá tem pontuários e os dados podem ser formacidos. Ou eu preciso dizer que a faculdade onde eu estudo vai me dar a infraestrutura necessária. Eu sempre vou ter que ter uma estrutura para poder realizar uma pesquisa. Não adianta eu querer fazer uma pesquisa e sem ter a anuência do local me liberando e uma infraestrutura que me garanta um local físico e apropriado para que eu realize a minha pesquisa. Outro problema que a gente tem também é a folha de força assinada pelo pesquisador e pela instituição proponente. Por que isso aqui dá problema? Porque esses dados precisam ser preenchidos na plataforma do Brasil e precisam ser assinados pelo pesquisador e também pela instituição proponente. E aí cai na mesma questão da anuência. Muitas vezes o pesquisador quer ser a própria instituição proponente. E pela resolução 411 a gente não pode deixar. Por que não pode deixar? Porque é o conceito de interesse. Então eu preciso que esse pesquisador solicite que essa outra pessoa que também faz parte do direito do direito de trabalho possa assumir como responsável pela instituição proponente. Outra questão importante é o nosso TCLE. O TCLE é o nosso termo de livre esclarecimento. O que é isso? É o termo de consentimento livre esclarecido. O que é isso? O pesquisador ele sempre vai ter que apresentar a pesquisa de uma forma clara, objetiva, sucinta para quem vai participar dela. É só pensar assim nossa, eu não sei nada sobre informática. se alguém me convidar para participar de uma pesquisa de informática essa pessoa vai ter que me explicar o que eu vou fazer senão eu não vou saber o que vai acontecer comigo. E isso vale para pesquisas que são sucintes humanos. Se eu não me informar para o paciente o que vai acontecer com ele ele não vai saber. Então não adianta num termo de ICLE eu colocar termo técnico. Por que? Eu não estou falando de um profissional de saúde. Eu estou falando com uma pessoa meiga que está se submetendo a participar de uma pesquisa. Então sempre esse ICLE tem que ser informe de convite tem que ser eu estou convidando o senhor a participar dessa pesquisa eu preciso deixar claro que o participante de pesquisa pode deixar a pesquisa a hora que ele quiser. Ele pode aceitar a participação da pesquisa agora mas ele pode no outro dia chegar para mim e falar olha eu não quero mais participar da pesquisa que tudo bem nada no tratamento desse participante de pesquisa enquanto o paciente pode ser operado esse paciente só não vai fazer parte mais da nossa pesquisa eu preciso colocar ali riscos benefícios o que esse paciente tem direito o que ele não tem direito eu não posso pagar para uma pessoa fazer a pesquisa porque eu estou influenciando ela fazer tem pesquisas que também podem ter a dispensa do PCLF que que é isso eu posso simplesmente dizer que eu vou fazer uma pesquisa mas eu vou fazer uma pesquisa retrospectiva no hospital vamos supor que eu vou estudar os 20 um hospital qualquer 10 anos atrás eu vou pegar o ano de 2015 para estudar por exemplo esses pacientes que foram atendidos em 2015 podem não estar mais vivos pode ser difícil estar em casa então para esses casos a própria resolução 466 dá a gente a oportunidade de fazer algumas pesquisas que não estão intervencionais que não vão ter contatos com pacientes com a autorização do termo de não aplicação do TCME outro problema consecutivo é o cronograma a gente recebe muitas pesquisas aonde o cronograma a pesquisa já está em andamento aí é só parar para pensar como que o CEP vai analisar uma pesquisa que já está em andamento será que essa pesquisa está sempre feita de forma correta será que não tem um problema ético relacionado com a pesquisa então quando no cronograma a pesquisa já está em andamento ela nem passa para o relator porque é problema documental então uma pesquisa que no cronograma não está descrito direitinho o período em que a pesquisa vai ser analisada pelo CEP o período em que vai ser feita a coleta de dados o período em que vai ser feita a análise dos dados e o período de publicação a gente não tem como aceitar por que não? eu não posso jamais liberar uma pesquisa que já está em andamento se ela precisa eu não sei como ela iniciou e se eu tiver uma tendência? e se eu achar que a TCLR não foi adequada? como que essa pesquisa diminuiu? outra coisa importante é a carta de responsabilidade do pesquisador com essa carta de responsabilidade o pesquisador diz que ele vai estar seguindo a resolução 426 ele vai estar garantindo a segurança ao paciente evitando a exposição de dados colocando o paciente aos riscos inerentes da pesquisa apenas que ele só vai utilizar os dados para a realização da pesquisa e esse pesquisador no final carimba e assina esse documento justamente para informar que essa pesquisa é uma pesquisa séria que não está sendo feita de qualquer forma e outra coisa importante também que acontece é que muitos pesquisadores acham que a pesquisa não precisa de orçamento só que toda pesquisa necessita de orçamento ah, mas eu vou fazer uma pesquisa Carol aqui na faculdade vai ser uma coisa para meu TCC não é gasto muito grande vou gastar sei lá com impressão pegando ônibus para a faculdade pegando meu carro e indo para a faculdade nem que seja gasto como impressão e quase o tratamento do pesquisador é obrigatório que todas as pesquisas tenham um orçamento e aí o que acontece muitas das vezes a pesquisa vem sem esse orçamento prévio e aí por ter um dos documentos obrigatórios a gente não tem como passar essa pesquisa e aí a pesquisa volta com essa pendência para que o pesquisador possa acertar uma das dicas que a gente sempre dá lá do STEP para que o pesquisador possa resolver seus problemas realizar a pesquisa da forma correta é na própria plataforma Brasil na página na parte de resoluções tem uma parte onde tem tudo tudo o que você precisa fazer inclusive quais são os documentos obrigatórios para serem enviados quais são as tendências que acabam fazendo com que esses documentos voltem e é de acesso público o problema é que alguns pesquisadores às vezes nunca fizeram pesquisas que submetessem a plataforma Brasil e acabam querendo fazer a pesquisa como se fosse apenas uma pesquisa de revisão bibliográfica e aí não se atentam de forma correta a esses documentos obrigatórios e as exigências que a gente precisa responder a resolução 466 e aí muitos pesquisadores às vezes ligam para a gente e falam poxa parece que vocês estão fazendo com que a nossa pesquisa não aconteça vocês estão dificultando na verdade é que a gente não está dificultando o que acontece quando eu respondo enquanto CEP eu estou respondendo enquanto Comitê de Ética ao Conselho de Ética Nacional a CONEP Conselho de Ética e Pesquisa Nacional quando eu dou uma resposta em que você pode fazer a sua pesquisa e eu enquanto CEP estou assumindo toda a responsabilidade por qualquer dado que você produza então você entende por que eu não posso deixar que esses documentos eles passam de alguma forma porque se eles passarem eu tenho que responder por algo que eu não vou ter governança eu não sei como é que está o seu projeto depois que a gente analisa eu só vou saber o que acontece no seu projeto à medida que você for postando os relatórios na plataforma Brasil aí eu vou saber se tem algum evento diverso eu vou saber se o paciente está vivo se o paciente morreu eu vou saber se o paciente gostou da pesquisa se ele saiu só que eu não estou lá na pesquisa sabendo como ela acontece então por isso que a gente tem que tentar fazer com que as pesquisas elas saiam mais redondinhas possíveis do CEP para que elas aconteçam e elas possam gerar bons resultados e que os pesquisadores eles possam voltar a fazer novas pesquisas então ao contrário de alguns pesquisadores acham o nosso objetivo na verdade é fazer com que os pesquisadores queiram cada vez fazer mais pesquisas inclusive estar aqui conversando com vocês sobre o CEP e estar estimulando vocês a pesquisa é uma das principais atividades do CEP que é o que? desenvolver na comunidade novos pesquisadores acho que vocês sabem que aqui no Brasil a pesquisa não é assim tão fomentada é muito difícil você falar eu quero ser pesquisador né e a gente tem falta disso por isso que a gente tenta enquanto o CEP fazer com que esses documentos sejam corretos que vocês possam realizar a pesquisa de vocês e que lá na frente a sua pesquisa de fato tem a validade porque imagina você tem o maior trabalho para fazer uma pesquisa e depois por falta de nenhum documento ou por não submissão ao comitê de ética por exemplo você não poder aproveitar todos os dados de sua pesquisa numa revista nacional internacional ou numa plataforma de artigos justamente porque você não conseguiu a resolução de pesquisas no território nacional bom pessoal o que eu tinha preparado para a gente hoje era isso né como é uma mesa redonda mais pessoas vão participar eu acho que é interessante eu também ouvia a opinião dos meus colegas né ver as dificuldades que eles também enfrentam porque eu também deve ser bastante e também deixo à disposição aqui para perguntar o que vocês acharam se vocês gostaram se vocês gostaram saber de interesse se eu posso contribuir com alguma outra fala tá bom estou aqui a posto do que vocês precisarem Caroline muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo para trazer esse conhecimento aí numa voz tão suave que vale a pena prestar atenção muito gostoso aí e principalmente ver esse conhecimento todo que você traz para a gente agradeço demais essa parceria com o CEP Unimed essa parceria vai continuar por outros eventos com certeza sabemos do seu compromisso e fica à vontade se você puder continuar com a gente é ótimo que você tinha avisado mas fique bastante à vontade é claro que no final a gente tem a discussão ali se Deus quiser você está com a gente para fazer esse bate-papo aí bem na sequência nós vamos ter a participação agora do doutor Rubens que é do coordenador do CEP Inescan eu até coloquei ali no chat também o site do CEP Unimed que aí tem algumas quiseram mais contato mais informações o que não puder tirar aqui agora aproveitando a presença da Caroline também pode ir depois lá e ver os contatos para isso o doutor Rubens está aí tudo bom doutor Rubens tranquilo você consegue Maurício você consegue colocar ele como apresentador para ele o Júnior eu não vou apresentar slide não tá bom perfeito tranquilo perfeito ótimo então doutor Rubens eu vou apresentar o senhor e o doutor Rubens como eu falei o Rubens José Loureiro coordenador lá do CEP Unimed do CEP Inescan desculpa ele é graduado em psicologia é graduado em enfermagem e obstetria é especialização em enfermagem do trabalho em dependência química em educação profissional na área de saúde mestrado em enfermagem doutor em pediatria e saúde da criança e tem atuação aí na Inescan no HPM enfim uma vasta experiência aí né nessa área de saúde e também né como coordenador aí do CEP Inescan e vem trazer essa nessa colaboração aí pra gente essa experiência aí fique à vontade doutor Rubens boa noite a todos em nome do Jônio eu quero agradecer a participação nesse evento eu acho que sempre é pertinente estar discutindo a questão da pesquisa em especial os aspectos éticos da pesquisa não vou me ater muito a essas considerações porque eu acho que a Caroline ela já trouxe uma contextualização bastante profunda a respeito né desses aspectos pertinentes à ética dentro da pesquisa né eu vou falar apenas algumas experiências em relação ao CEP MSCAM né e porque dentro da proposta né que é a nossa experiência os nossos desafios né as nossas limitações é dentro daquele contexto né o o comitê de ética da MSCAM ele ele iniciou as atividades em 2005 né então a gente está aí quase 17 anos né dentro dessa proposta e eu iniciou com 12 membros eu acredito que naquela época muito antes do início né da da plataforma Brasil os meus colegas na época né tinham que deliberar os seus os seus pareceres quase que manualmente né ler os trabalhos impressos então era uma dificuldade muito grande levar muito tempo para liberar os pareceres né e era uma dificuldade depois com a plataforma a gente sabe que facilitou um pouco né o nosso trabalho em relação as análises dos dos nossos projetos né então dentro desse aspecto isso foi um facilitador né é um ponto importante né não sei se os nossos ouvintes sabem mas o SEB para funcionar ele precisa de uma renovação né ele precisa de uma autorização da Conep né então e essa autorização ela precisa ser renovada né então de tempo em tempo você tem uma renovação o SEB da Invescam a primeira renovação dele foi em 2008 né é eu lembro que eu falei que no início a gente tinha mais ou menos 12 membros em 2008 a gente passou a ter 22 membros né e a gente manteve esse número de membros né durante muito tempo ah parece que é um número muito grande né mas é um número interessante porque você tem características diferentes né especialidade diferente dentro de um colegiado possibilita analisar os projetos né de forma mais você pode liberar de acordo com a especificidade de cada projeto um especialista um técnico daquela área né então quando você tem um colegiado com uma diversidade grande em relação à profissão a profissões né interdisciplinar você tem essa possibilidade o CEP né ele ocupa um papel relevante dentro de uma instituição de ensino né ele tem um papel importante sobretudo nos aspectos né de uma análise ética em pesquisa e a professora Caroline trouxe né essa importância né eu não vou aqui me ater as questões do porquê que um projeto de pesquisa com seres humanos precisa passar por um comitê de ética a professora Caroline já trouxe isso né e não é simplesmente analisar projetos à luz de princípios éticos não é só essa função do CEP né pra vocês terem ideia o CEP MESCAM ele né é sediou vários eventos né em parceria com a Conep então pra vocês terem ideia nós sediamos o segundo encontro estadual de comitês de ética em pesquisa com seres humanos do estado do espírito santo em 2009 depois nós sediamos o terceiro encontro em outubro de 2009 o quarto encontro de comitês de ética de ética em outubro de 2010 fizemos um debate sobre ética em pesquisa no Brasil né discutindo a PL 200 2015 em agosto em agosto trouxemos um fórum da PL PLS 200 em 2015 né participamos do treinamento de comitês de ética no Rio de Janeiro em dezembro de 2018 então e em 2019 nós tivemos o prazer de receber em loco né a visita da CONEP tá é como parte da qualificação do CEP né dentro da proposta do CEP CONEP e aí a gente teve avaliação do nosso do nosso comitê de ética né atualmente o nosso comitê é CEP MESCAM ele está vinculado às instituições da Irmandade Santa Casa de Misericórdia né que a Irmandade ela engloba não só a MESCAM o hospital escola né é a maternidade promata tá e o hospital Santa Casa e também a MEDICENIO né que entra dentro dessa proposta então o que que eu tô falando isso porque é esse número né de instituições ali atrelada aumenta e muito a demanda de avaliação dos dos avaliação de projetos dentro do comitê de ética né além disso geralmente a nossa demanda ela surge dos cursos de graduação né então na na MESCAM nós temos o curso de medicina serviço social fisioterapia enfermagem né então nós temos quatro cursos de graduação nós temos o mestrado nós temos os cursos de pós e nós temos a residência médica então todos esses cursos né eles precisam no final os trabalhos de conclusão né muito dos trabalhos de conclusão eles precisam de é é é os seus projetos precisam de passar pelo pelo comitê de ética né então a MESCAM também conta com um programa de iniciação científica tá nós temos ali um centro de pesquisa né então esse centro de pesquisa nós temos a abertura de editais de iniciação científica né e quando esses editais abrem né todo ano a gente tem edital de IDC a demanda de projetos pra avaliação aumenta em muito né então dentro desse contexto nós temos que que aumentar o número de reuniões né nós temos uma um calendário de reuniões mensais né programadas durante o ano todo mas dentro dos dessas eventualidades nós aumentamos a possibilidade de 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 realizar essas reuniões foi o que aconteceu em 2020 né em franca situação de pandemia em franca situação de pandemia nós tivemos que realizar mais ou menos 15 reuniões extraordinárias para deliberação de projetos cuja temática tinha uma relação com covid 19 né então a gente precisava ter essa responsabilidade né para deliberar os projetos com essa importância né com essa importância então o CEP ele tem mantido as atividades com inúmeros atendimentos públicos e condições mínimas exigidas para o seu funcionamento né teve sua última renovação aprovada em fevereiro de 2021 e sua média anual de pareceres emitidos nos últimos anos chegou a 234 pareceres tá 234 pareceres se a gente for pensar no em uma em uma avaliação estatística né de de número de pareceres para vocês terem ideia em 2020 com os projetos e as reuniões extraordinárias por conta da da covid nós chegamos a ter 271 271 projetos analisados né então assim é uma demanda muito grande de para análise de projeto então o CEP pauta toda a sua conduta e isso a professora Caroline trouxe na sua fala né e posições em normas regulamentações portanto tudo que a gente julga né todos os pareceres emitidos são dessa forma deliberados né e isso encontra uma uma certa resistência por parte de alguns pesquisadores né ah voltou meu projeto por implicância né por excesso de cuidado né porque são muito é é é intolerante né sabe então nós recebemos muitas críticas né eu sempre digo que estar no CEP participar do CEP é um pouco daquela coisa de estar entre a paixão e o e o sofrimento né a paixão e o sofrimento né a paixão está em você aprender em você é é trabalhar analisando os projetos né isso isso gera uma satisfação e aprendizagem né ao mesmo tempo que você confronta né com alguns pesquisadores que não concordam muito com alguns alguns pareceres e aí você entra no às vezes num certo confronto né por conta de de orientações que você precisa é é passar né passar então ocorre que em muitos momentos esses pesquisadores eles reclamam né quando os projetos não são são deliberados como pendentes tá então a professora Caroline trouxe aí vários vários questões né que podem levar um projeto a não ser analisado ou ser analisado e ter um 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 parecer como pendente ou um parecer como é retirado né e e às vezes a esse filtro ele acontece no primeiro momento até mesmo antes desse projeto ser analisado por um colegiado que é na na porta de entrada é no filtro administrativo é no filtro documental é quando falta algum documento quando algum documento se apresenta numa não conformidade né e que tem que voltar para o pesquisador para o pesquisador acertar aí começa a gerar a o conflito e e o desconforto né mas faz parte do CEP pautar pelo pela ética né pautar e assegurar é pela segurança e pela pela legalidade né pela legalidade né um outro outro aspecto que que a Caroline falou foi com relação com o TCLE né e aí com a gente acontece a mesma coisa uma linguagem muito rebuscada uma linguagem técnica que o participante não consegue entender e e aí volta o projeto por conta disso né ou por achar que uma pesquisa retrospectiva em prontuário não precisa de TCLE porque é porque é documental né não se esquecendo de que tem dados de identificação do dono do prontuário que não é instituição que não é o médico que é o paciente né e que precisa da autorização do paciente o que você pode fazer e a gente orienta isso pro pesquisador que você pode pedir uma justificar uma dispensa do TCLE sabe então o que que eu tô falando eu tô falando das dificuldades que nós enfrentamos enquanto colegiado de CEP tá então por isso que participar do CEP às vezes é um misto de sofrimento e prazer né é da mesma forma né como um pesquisador ele deve pautar a sua pesquisa na confidencialidade isso vocês tem lá na 46612 né na 510 segurança dos participantes nós do CEP temos uma importância e uma responsabilidade muito grande quanto ao sigilo das informações né das informações dos projetos sabe então o CEP ele precisa ser uma instância autônoma dentro de uma instituição de ensino não sofrendo qualquer pressão ou influência no processo de trabalho sabe o CEP ele precisa dessa autonomia outro aspecto importante e que acaba comparecendo como uma dificuldade dentro eu acho né aí os colegas podem falar por si é com relação ao número razoável de participantes às vezes é muito difícil você compor um colegiado né é então para você para você ter alguém voluntário querendo participar do CEP é uma coisa muito difícil né então é um desafio você você conseguir gente para participar às vezes as instituições elas até entendem um número de participantes por exemplo ah ter 22 participantes né mas não é demais tá entendendo ou algumas instituições dizem ah 22 participantes que bom que vocês tem 22 participantes quando esses 22 participantes eles não vão influenciar numa questão financeira para a instituição né porque em alguns espaços sim a instituição ela pode ceder a hora para aquele representante do CEP em outras instituições isso não é possível né então a gente tem essas essas dificuldades tá outra questão importante é o papel do CEP de analisar um projeto à luz de questões éticas tem a responsabilidade de divulgar né é de divulgar eu não diria assim mas é a responsabilidade de educar uma comunidade em relação aos princípios éticos né então nós temos essa responsabilidade formadora tá entendendo não é só a responsabilidade do julgamento de um projeto né então nós temos essa responsabilidade de uma educação continuada dentro da da instituição tá então nós enquanto membros de um CEP devemos estar sempre alinhados a novas portarias as normas da 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 CONEP né conhecer é de pesquisa né conhecer de pesquisa ter um olhar amplo sabe mesmo que nossa análise tenha um objetivo né uma visão mais ética da da pesquisa né em nossa em nossa escola nós temos as principais demandas vindas da como eu falei anteriormente da graduação da pós-graduação do mestrado da residência emédica então isso vai dizer pra gente mais ou menos que tipo de trabalho que tipo de projeto a gente analisa e de acordo com o projeto as dificuldades que enfrentamos na análise por exemplo na residência médica o que que a gente tem a gente tem muito relato muito estudo de caso né muito relato de caso certo e aí muitos falam que pedem dispensa de TCL às vezes falam dão uma justificativa implausível para aquela dispensa de TCL você tem várias formas de apresentar duas formas de apresentar o relato de caso ou você apresenta um relato de caso pronto que tem um olhar diferente ou você apresenta um projeto de relato de caso sabe dificilmente você tem né tem até comparecido ultimamente que é um pouco mais difícil de análise mas estudos clínicos né quase experimentais né que tem às vezes esses estudos tem uma documentação muito grande quase 200 páginas então dá um certo trabalho para o membro né responsável pela relatoria daquele tipo de projeto mas faz parte né é do processo então a ética em pesquisa quando a gente olha para a ética em pesquisa a gente olha para uma complexidade não é não é algo fácil não é algo é é é de uma subjetividade né é é é é que precisa ser problematizado é 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 artigos e muitos artigos trazem críticas que os pesquisadores emitem em relação ao comitê de ética, as dificuldades que os pesquisadores trazem nas suas produções de conhecimento, na elaboração dos seus projetos em relação às análises dos comitês de ética. Nós temos muitos artigos trazendo isso. Agora, quando a gente às vezes avalia alguns projetos, por exemplo, riscos dentro do... as gradações de risco dentro de uma pesquisa, a gente percebe que muitos pesquisadores nem leem a 466. Nem leem. Porque se lessem a 466, poderiam ali já suprir aquela falta de conhecimento em relação àquela discussão sobre os riscos da pesquisa. Sabe? Em relação ao TCLE, os termos obrigatórios dentro do TCLE, muitos falam assim, não vai receber dinheiro, não vou pagar, não vou... Mas tem ali dentro do TCLE, espaços para você informar o sujeito, o sujeito ficar ciente dessas questões. Então, tem uma complexidade. Então, é importante que nós, e eu digo nós, aí eu me coloco na posição também de pesquisador, submetamos os nossos projetos para o comitê de ética. Importante que a gente tenha essa preocupação com a revisão ética. E é importante que a gente saiba que o comitê de ética tem um cuidado não só para o participante, mas para o pesquisador também. Mas para o pesquisador também. Então, são tópicos aí que são importantes a gente trazer ao debate e à discussão que é pertinente à luz do que a gente está trazendo aqui agora. Eu acho que eu falei uns 20 minutos. Jânio, Jânio, eu acho que eu falei uns 20 minutos. Então, vou encerrar minha fala por aqui. Ótimo. Muito obrigado, doutor Rubens. Eu acho bem interessante na sua fala que a gente estava percebendo que somos CEPs diferentes, mas as demandas também diferentes. Você tem uma demanda muito grande na área de saúde, de projetos na área de saúde. A gente acaba tendo também alguns na saúde, mas muito também na área de ciências humanas e sociais. Mas o entrave, principalmente essa questão de composição do CEP, a dificuldade que se tem, a gente acaba dividindo aí essa informação da mesma forma. Bem, muito obrigado. Vamos ficar aí até o final para ver o que a gente consegue de discussão em cima disso. Ô, Jânio, é só um... só um minutinho. Eu vou ficar um tempo, mas daqui um pouquinho eu vou precisar sair, tá? Vou pedir a liberdade para você. Com certeza. Fique à vontade. Tá bom. A participação aqui já foi bem enriquecedora. Na sequência aí, a gente continua com o Igor. A gente até dá uma mudança agora, porque você viu, nós vimos aí coordenadora da CEP Unimed, coordenadora da CEP, coordenador do CEP MESCAM. Então, é uma visão dos relatores, dos membros do CEP. E agora nós vamos ver a visão de um pesquisador que teve seu projeto aprovado e passando por todas aquelas etapas que foi falado aí, principalmente, de juntar toda essa documentação, preencher lá o projeto básico na plataforma com todos aqueles itens, apresentar um projeto de pesquisa completo, ou seja, com uma metodologia bem embasada. Todo aquele processo das cartas de anuência, folha de rosto, TCLE, todos esses documentos aí, e ele conseguiu passar por isso tudo. Então, assim, é até interessante, porque mostra que é possível chegar com êxito no final, né, Igor? É isso que você vai trazer para a gente aí, né? Bem, vamos... É possível, sim. Jônio, me torna administrador para eu colocar a apresentação? Deixa eu colocar aqui, Igor... Você consegue aí, Maurício? Espera aí. Deixa eu achar aqui. Se você quiser, eu te vi um arquivo também. Não, não, achei aqui já. Vou tornar apresentador, vê aí. Acho que você consegue. Enquanto isso, deixa eu falar aqui do Igor. O Igor, como eu falei, ele é pesquisador, que, na verdade, mestrado agora, terminou aí, recentemente, do CIMAT, que é o nosso mestrado em Educação, em Ciência e Matemática, aqui do IFES, terminou aí o ano passado. Ele é graduado em Administração e em Matemática, tem especialização em Matemática na Educação, fez o mestrado e atua aí, profissionalmente, como professor de Matemática aí, na Rede Estadual e na Rede Municipal de Cariacica. Muito bem-vindo aí e a palavra está com você agora. Obrigado, Jônio, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, fazendo um breve relato. Estou esperando terminar aqui de carregar. Está carregando os slides? Tranquilo, demora um pouquinho mesmo. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Então, me chamo Igor, eu sou egresso do CIMAT, IFES, a minha submissão do projeto para o CEP foi pelo IFES, foi pelo mestrado. O título da minha pesquisa era Uma História em Quadrinhos para a Contribuição na Produção de Significados Acerca do Teorema de Pitágoras sobre Princípios do Modelo dos Campos Semânticos. Eu fui orientado pela professora e doutora Lígia, Lígia Saad. A minha pesquisa, ela teve uma abordagem qualitativa nos parâmetros da pesquisação. Eu fiz registros audiovisuais, com gravador de áudio e de câmera fotográfica e registros escritos com questionários e atividades. A minha pesquisa, ela foi aplicada em uma sala de aula de uma escola da rede estadual de ensino. Trabalhei com 61 estudantes do terceiro ano do ensino médio. A minha pesquisa, ela foi toda desenvolvida no período de pandemia, porque eu iniciei a minha sala em 2020. logo que veio fevereiro e março, as aulas em abril já foram suspensas, entramos no modelo híbrido. Então, consegui apenas trabalhar com 61 alunos de todas as quatro turmas que eu trabalhei. O normal seriam entre 160 alunos, 40 alunos por turma, mas, infelizmente, só consegui 61 por causa do período de pandemia. A submissão. Sempre, a gente sempre, quando vai fazer algum tipo de coisa, dificilmente a gente lê o manual. E eu começo essa apresentação dizendo que o mais importante, faltou aqui a partezinha do PE, é olhar o manual. Logo que a gente entra no portal da Plataforma Brasil, tem lá a parte dos manuais. E, assim, eu sempre, a partir de hoje, eu falo para qualquer um, vai fazer uma submissão no CEP? Lê os manuais. Lê os manuais, porque vai evitar de você ter muita dor de cabeça no futuro. E, quando eu falo dor de cabeça, ela começa aqui. A gente vai fazer uma submissão para o CEP, principalmente para quem nunca fez. São várias etapas onde, igual a professora Caroline escreveu, a gente tem que inserir muitos arquivos e detalhar em vários campos aquilo que está escrito no nosso projeto que a gente está enviando. então, assim, é um processo demorado, ele não é rápido, né? Ele tem que ser bem coeso, porque qualquer falha entre o documento submetido, o arquivo PDF submetido e o que você escreve nos campos que tem de preenchimento, o projeto, ele acaba voltando. Então, assim, ler o manual é importante, né? E, na hora de fazer a submissão, aquilo que você escreveu no seu projeto, tem que estar em consonância com aquilo que você está colocando lá nos campos para a submissão. O que eu estou dizendo isso? Quando eu fiz a minha primeira submissão, né? Em 6 de junho de 2021, ela foi rejeitada no dia 7, no dia 7 de junho. Então, assim, para mim, logo de cara, já foi um baque, né? E foi, assim, exatamente o que o Rubens, né? Falou anteriormente, a sensação de que o aluno, ele acha, assim, nossa, eu submeti o arquivo e a galera já me arrebentou, né? Já falaram que não serve, os caras estão de marcação, não pode ser assim. Pô, na primeira submissão já rejeitaram? E, assim, é exatamente pelas pendências, né? E as inadequações que a gente não observa na hora de submeter, né? O meu trabalho, por exemplo, ele foi rejeitado porque ele não apresentou os riscos e os métodos de prevenção na hora de executar as atividades com os alunos em sala de aula. O meu cronograma de pesquisa, ele já estava com o período, né? Que eu queria aplicar logo a pesquisa e eu coloquei o cronograma logo na data que eu enviei para o CEP, né? Não ia passar de jeito nenhum. Os termos, né? Tanto o TCLE e o TALY, eles tiveram muitos erros em campos, né? Faltaram informações, né? Inclusive, informações relativas ao CEP, né? Eu não apresentei a descrição a respeito de como seriam desenvolvidas as atividades, né? As atividades, elas seriam desenvolvidas com alunos, né? Alguns menores de idade, outros com já 18 anos, mas menos assim, né? Por se tratar de ser humano, eu teria que colocar, né? A descrição do que eu faria. E eu também não coloquei o TCLE para os alunos maiores de idade, né? Como eu estava trabalhando com turma de terceiro ano do ensino médio, eu já tinha ali alunos com 18 anos, né? E eu também não apresentei uma folha de rosto que a gente tinha que solicitar ao IFES, né? Então, só por aí, isso aí fez o meu projeto ser rejeitado. E olha que a minha professora orientadora, ela faz parte do CEP, né? Então, assim, ela já foi falando tudo que eu teria que fazer, me deu todas as orientações, só que eu não me atentei, né? Nos mais básicos. Fiz a segunda submissão no dia 9 do 7, né? Logo após a primeira rejeição, eu já fiz uma nova submissão. Ela já foi rejeitada de novo. E nessa segunda submissão, eu reenviei, do jeito que eles pediram, todos os documentos, né? E nessa rejeição, apareceu para mim essa mensagem, né? Apesar do pesquisador, conforme o e-mail de 12 do 7, favor acessar ou parecer consubstanciado para verificar as pendências emitidas pelo CEP. Eu não percebi, né? Aqui foi o e-mail que eu enviei, Printei, é algo que eu peço a vocês, assim, vai fazer uma submissão? Não precisa enviar e-mail, né? O pessoal da onde for, o CEP, né? O meu, no caso, foi do IFES. A gente não precisa, a gente faz tudo pela plataforma, né? Eu não tinha esse conhecimento, para mim, assim, quando tinha algo de errado, eu tinha que enviar um e-mail dizendo os acertos que eu tinha feito. E isso é tudo pela plataforma. Como eu não sabia, não li o manual, o que eu fiz? Eu reenviei os arquivos, mas eu não conferi o parecer, né? Eu não observei o que eu tinha que enviar além dos arquivos. Então, na terceira submissão, que foi dia 13 do 7, mais uma vez, ela foi rejeitada porque eu não enviei a carta-resposta, né? Onde eu tinha que preencher o que que eu estava alterando, né? O que que eu tinha enviado e o que que eu alterei. Então, foram assim, foram duas submissões que eu fiz após a primeira em que, se eu tivesse lido o manual, eu não cairia nesse erro, né? Foram duas submissões erradas, rejeitadas por falta de atenção, né? Aí, eu venho para a quarta e última submissão que foi no dia 14 do 7, né? O parecer, ele foi liberado no dia 3 do 8. E, assim, aqui foram todos os documentos que eu enviei, né? E, lá na Plataforma Brasil, né? Quando você faz o envio e o reenvio de um termo ou de um relatório revisado, a gente precisa mostrar, né? Indicar um termo, o original e enviar o termo revisado. Então, assim, submissão de trabalho no CEP é cansativo? É. porque a gente tem que detalhar, né? Tudo que está no nosso projeto para eles, né? E, assim, a gente tem os campos exatos para fazer tais coisas, né? Não é somente você enviar o seu projeto em PDF e achar que vai ser aquilo lá. Então, assim, os erros, eles acontecem, acontecem, né? Às vezes, igual os meus iniciais, os termos que faltaram informações, né? Descrições no projeto mesmo que não tinha em relação à quantidade de alunos, o que eu ia fazer no momento de pandemia, né? Com os alunos que estavam no remoto, o que eu teria que fazer, o que eu iria fazer em sala de aula com os alunos ou no momento online. Então, assim, tudo que a Caroline e o Rubens falou, né? Foram os erros que eu cometi. E simplesmente por quê? Não fazia conhecimento do que era o comitê de ética, mas não sabia como que tinha que submeter uma pesquisa, né? A gente conversando com os outros colegas que também foram egressos, né? do próprio do CIMAT, eles falavam, não, é muito tranquilo e tal, tal, é só você enviar tal arquivo, tal arquivo, tal arquivo. Mas em nenhum momento ninguém fala assim, olha, o meu arquivo ele foi rejeitado 20 vezes, meu arquivo ele foi rejeitado 30 vezes, né? Eles só falam o que tem que enviar, eles te mostram o modelo de como enviar, mas não falam como que é para você preencher, como que é trabalhoso, né? Preencher todos os campos, como que tem que ser atento. Então, assim, é uma dica, né? Para todos que forem submeter trabalho ao CEP, fazer uma pesquisa que envolva ser humano e seres humanos e que, assim, se atentem ao manual, né? Quando, no final do trabalho, assim, né? Que eu fui dar uma lida no manual, até então, depois do pedido do Jônio, quando ele pediu para eu trazer aqui para vocês os acertos e os erros, que eu fui olhar o manual e falei, caraca, estava tudo detalhado, né? Se eu tivesse observado o manual, era fácil, não teria tantos problemas. Então, assim, aprendi que a comissão do CEP, né? Eles não conhecem a gente, eles não gostam ou não gostam de um trabalho ou de outro, né? Eles são bem parciais e realmente são falhas que a gente apresenta na descrição do projeto, né? O meu teve muitas falhas, né? Foram falhas corrigidas, né? Uma delas, né? Por exemplo, quando eles... Na quarta submissão, né? Que eu tive o parecer liberado, a minha pesquisa, ela iniciaria em sala de aula em agosto e ela foi liberada exatamente em agosto. Eu comecei a minha pesquisa no dia 17, né? Ela foi liberada no dia 3. Caso eu não tivesse, né? Essa última submissão, ela fosse rejeitada, eu teria novamente que readequar o meu calendário de pesquisa, né? Inclusive, de aplicação em sala de aula para ter que fazer uma nova submissão. Eu teria que alterar praticamente quase toda a parte da minha pesquisa de campo, né? Para eu poder começar aplicar em sala de aula. E, assim, a gente sempre tem a pressa, né? A pressa de querer fazer tudo logo para aplicar, colher os resultados, né? Analisar os resultados e defender a pesquisa. Só que isso atrapalha, atrapalha muito, porque essa pressa, ela acaba fazendo a gente queimar etapas. E essa etapa do CEP era uma das mais importantes, né? não defendia antes por atraso meu com documentações no CEP, né? Eu não consegui, fiquei, né? Praticamente dois meses, iniciei em junho, né? Me liberaram em agosto. Então, assim, se eu fosse mais atento, minha pesquisa talvez ela teria sido liberada antes para aplicar. Né? Bom, e esse é o relato, né? É um relato sofrido, né? Mas que foi por falta de atenção. Inclusive, antes, agora mesmo, né? Escutando a fala da professora Caroline, eu acabei de abrir a plataforma Brasil para colocar lá e marcar que o meu trabalho tinha sido terminado. Porque eu não, eu não atualizei lá que ele tinha sido, é, terminado. Finalizei ele lá agora graças à orientação da professora Caroline. Então, assim, para um aluno de mestrado, né? Eu acho que momentos como esse deveriam ser corriqueiros em programas de pós-graduação, né? Porque faz muita falta para a gente. Às vezes, a gente sai da graduação, entra no mestrado ou entra numa pós-graduação, num doutorado, e a gente não tem esses conhecimentos de que nossas pesquisas quando envolvem seres humanos, a gente precisa passar pelo sépto, né? Então, assim, vim de duas graduações, né? Não passei pelo sépto porque eu não fiz trabalhos que envolvessem, né? Seres humanos, mas aí entro no mestrado e me deparo com uma situação dessa. Então, assim, acho que para programas de pós-graduação, né? Na verdade, de graduação também, o CEP, ele deveria ser como se fosse uma disciplina, né? Disciplina do CEP. Como enviar um projeto. O que a gente aprende é fazer monografia, a gente aprende a fazer dissertação, a gente aprende a fazer tese, mas a gente não aprende o que é o CEP, o que a gente precisa do CEP e como é importante ter um trabalho bem coeso para entregar para o CEP, porque senão ele vai voltar. E o meu voltou quatro vezes. Muito obrigado a todos. Johnny, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Por esse momento. Achei riquíssimo. Muito obrigado você, Igor. Sensacional a sua fala aí. Na verdade, seu testemunho, né? Desse processo aí. Eu achei muito interessante a sua fala quando você começou ali, que você mostrou assim, meu projeto foi voltado para alunos do ensino médio. E aí, logo de cara, você já teve que deparar assim, não, peraí, a gente fala muito do detalhe, né? Termo de consentimento de TCLE, mas no meu caso não era um TCLE, era um termo de assentimento para o aluno e um termo de consentimento para os pais, né? Então, você ainda teve esse detalhe aí porque eram alunos menores. E aí, uma outra coisa que chamou atenção na conversa inicial da Caroline também, é que como você está dentro de uma sala de aula e vem aquela história, ele tem que ser convidado e não obrigado, né? E como o aluno está dentro da sala de aula, ele acha assim, não, o que vier eu tenho que fazer, né? E aí, você... Então, isso era uma das coisas que com certeza, né? Deve ter tido lá uma tendência nesse sentido, assim, o que você vai fazer com aqueles que não quiserem, né? Uma das... Da primeira, né? Da primeira rejeição, né? Quando eles trazem lá os problemas com o TAI e com o TCLE, foi que eu não descrevi, né? Que a pesquisa era... Ela não era obrigatória para o aluno, né? E que ela não geraria perdas educacionais, né? Para o aluno, né? O aluno, por ela ser... Quer dizer, pela pesquisa ser em sala de aula, o aluno que não quisesse participar, né? Eu não poderia gerar perdas para ele, né? Ele teria que estar ali no momento, né? Eu não poderia fazer o registro dele, mas a mesma atividade que ele estaria aplicando para os demais alunos da turma, ele teria que fazer, né? Por ser uma atividade didática, né? Que foi acompanhada pela pedagoga, foi incluída no plano de ensino do terceiro ano, né? De matemática, mas eu teria que deixar ele à parte, né? Ele não poderia participar da pesquisa, mas ele teria que fazer atividade. Então, assim, essa descrição, né? Dizendo ao responsável que o aluno não seria obrigado, né? Era um convite a participar da pesquisa, também não trouxe os riscos, né? E os possíveis riscos, né? Que a pesquisa poderia acarretar, né? Poderia ter. E as soluções que eu traria para os possíveis riscos. Então, isso tudo tinha que estar lá nos documentos, né? Porque o pai, ao assinar e liberar o filho, ele teria que estar ciente de, né? Que poderia ter um risco para a pesquisa, né? Às vezes, até mesmo de constrangimento, né? O aluno, às vezes, ficar constrangido por causa da câmera, né? E entre outras coisas. Mas, assim, é... Graças a Deus, né? Eles mandam todas as orientações certinhas, né? Do que a gente tem que acertar, né? Nos termos. E depois dessa, desses acertos, né? Foi tudo mesmo procedimentos de não prestar atenção em aonde enviar o arquivo, como enviar o arquivo e qual arquivo enviar. Então, assim, é cansativo? É, mas é porque às vezes a gente faz naquela pressa de querer enviar logo para poder começar a pesquisa. Bacana isso que você falou aí da hora que você comentou da carta-resposta, né? Um documento tão claro que a gente tem ali, né? Tipo assim, tudo... A resposta de cada tendência daquela vem de forma organizada para facilitar a análise, né? E até para facilitar você para saber se você realmente cumpriu todas aquelas tendências, né? Então, é legal isso. Outra coisa que você falou interessante aí é que acontece muito isso. Quando você volta com o projeto, às vezes você esquece de mudar um... Ah, esse documento eu já apresentei. E aí você falou isso, né? Informações em consonância com todos os documentos. Isso é outro detalhe que sempre acontece. Ah, no projeto básico estava assim, mas no detalhado está de outra maneira. No TCLE está diferente. Ou seja, ele tem que falar a mesma informação, a mesma linguagem ali, a mesma linguagem, daquilo tudo. E às vezes acontece... Ah, esse projeto eu já apresentei, então agora só falta mudar o TCLE, mas aí você muda o TCLE diferente do que estava lá. Então, assim, isso às vezes acontece e você realçou muito bem aí. E assim também, em cada submissão que a gente faz, a gente precisa enviar os arquivos novamente, né? A minha segunda submissão eu enviei, mas eu não enviei um documento que a gente precisa colocar o que a gente mudou, né? Aí na terceira submissão que eu enviei o documento eu só enviei aquele documento, esqueci os outros. Aí de novo, ele foi rejeitado porque eu não coloquei os documentos, né? E o que o João ali fala no chat é... Eu também fui pego. O meu cronograma não batia com o cronograma do CEP, né? Eu acho que, se eu não me engano, o CEP do IFES faz duas reuniões mensais, não é? Então, assim, eu sabia que era uma no início do mês e outra na metade do mês. E pela metade do mês, que seria o segundo encontro deles, né? Para avaliar o meu projeto, eu já estaria começando a aplicar. Então, assim, o meu projeto já foi rejeitado porque não daria tempo, não teria como eu começar o projeto, né? Com a data que estava lá. Beleza. Igor, muito obrigado aí pela sua fala, né? Pelo seu testemunho aí, como eu disse. Nós vamos continuar aqui, mas fica aí com a gente, né? Vamos continuar. Vai fazendo as perguntas aí no chat, aí, pessoal. E nós vamos continuar aqui com o Maurício, né? Soares do Vale. Cadê, Maurício? Você está aí, né? Pode ir colocando o seu slide aí. O Maurício, ele é o vice-coordenador do CEP IFES. Aqui está com a gente aí também hoje, né? dividindo aí essa etapa aí, né? De conduzir o evento, de ser moderador, né? Ajudando bastante nisso. Ele é graduado em arquitetura e urbanismo, tem várias especializações aqui em engenharia de segurança, engenharia de petróleo, em práticas pedagógicas para professores, mestrado, né? Em arquitetura e doutorado aí em cognição e linguagem, né? Que está conduzindo esse doutorado aí. É professor, né? Do IFES, lá do Campus Colatina, O campus que eu comecei no IFES. Gosto muito desse Campus Colatina. E atualmente, né? Ele está como, como eu falei aí, como vice-coordenador, né? Dessa comissão, mas também atua em várias outras aí, né? É como a gente fala sempre aqui, né? Meio que se vira nos 30, né? Várias outras comissões aí atuando. Amigo, é com você aí. Boa noite, Jônio. Obrigado. Boa noite aos colegas, todos os participantes aqui. Oito horas e 35 minutos, uma hora e 30 já do início do nosso evento. Terceiro encontro. Teoricamente, todos mais cansados, prontos para encerrar. E eu aqui, que era o previsto para o primeiro de hoje. Estou encerrando o evento. É difícil a gente encerrar o evento, porque ao longo desses três encontros, inclusive hoje, muitas coisas já foram faladas. Hoje, então, a gente teve um pupuí de informações. com a Caroline falando do CEP, Rubens falando das dificuldades do CEP em si, com os seus membros, a Caroline falando sobre a questão da análise, quais os projetos serem submetidos. e, por fim, agora o meu... Estava brincando com ele um pouco antes, na sala, na nossa sala de encontro, fiz o sobrenome, que o meu, Soares, falando das angústias do pesquisador. Bom, tive uma escuta muito atenta e posso dizer que eu estive próximo de vocês em todos os momentos da fala. Da Carol, enquanto membro do CEP, enquanto coordenadora adjunto do CEP, enquanto orientador, quando a gente visita alguns programas e passa algumas orientações com relação ao CEP, com relação à plataforma Brasil, como se cadastrar, como se submeter, assuntos que já foram tratados nos encontros anteriores, inclusive sobre a submissão com o professor Felipe Edun, que é o coordenador do CEP-IFS. Estive também muito presente na fala do Dr. Rubens, quando ele fala das angústias dos membros, de quem está desenvolvendo as relatorias, de você conseguir as pessoas para participar de um comitê de ética, em pesquisa. E estive também agora ao final, porque independente de ser professor, de estar como membro do CEP, nós somos pesquisadores. E isso, esse universo que nós estamos aqui, são 46 pessoas agora online, são todos pesquisadores. Se vocês estão aqui, de alguma forma, vocês estão envolvidos com a pesquisa. E aí, quando a gente olha aqui no grupo, encontra pessoas aqui que são colegas meus do doutorado, do Dinter. Então, quando a gente faz essa análise, eu vou passar para o próximo slide aqui, eu vou tentar mostrar para vocês que o que a Carol relatou, o que o doutor Rubens relatou, não acontece só aqui, isso acontece no Brasil inteiro. E aí, vocês podem observar eu estou trazendo uma informação consolidada, vamos dizer assim, atualizada, mas antes de eu começar a falar, eu quero dizer para vocês que essa apresentação foi desenvolvida pelo professor Jônio, que está moderando a sala e moderando os três encontros e por mim também, trouxe alguns dados atualizados, mas, então, vamos colocar o crédito da apresentação, fica com o Jônio principalmente. Bom, então, a gente olha aqui nesse slide o mapa do Brasil, é aquilo que nos chama a atenção de imediato e aquilo que a gente tem conversado ao longo desses três encontros, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. Quando a gente fala de Comitê de Ética em Pesquisa no Brasil, a gente fala de um sistema, sistema CEP-Conep. Então, esse sistema CEP-Conep, ele não está isolado, quando a gente olha ali do lado esquerdo, do slide da tela, na parte superior, esse sistema CEP-Conep, ele está vinculado ao Ministério da Saúde e ele está junto ao Conselho Nacional de Saúde. Então, nós temos o Ministério da Saúde, depois o Conselho Nacional de Saúde. Desculpa, vou substituir aqui, porque estou com vocês com uma apresentação e comigo com outra apresentação. Eu vou... Pronto, agora sim. E esse sistema CEP-Conep, após o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, a gente tem o próprio Conep, aquele que nos rege, e nós temos o Comitê de Ética em Pesquisa. E aí sim é o CEP, é toda a nossa conversa, tudo aquilo que nós estamos falando e conversando aqui. E é sobre esse CEP que a gente vai falar um pouquinho. Esse CEP que já foi muito título, já foi muito conversado, já foi muito debatido ao longo desses três encontros, todas essas angústias, tudo isso que foi colocado, foi falado aqui, ele não é isolado. Ele acontece em 864 CEPs espalhados pelo Brasil. E aí, trazendo aqui para baixo, ainda do lado esquerdo, nós temos um quantitativo de CEPs de CEPs por região, e aí dados atualizados agora, do mês passado, abril de 2022, e ao lado eu trago um quadrinho tamanho um pouquinho menor, que são os dados referentes ao ano passado, 2021. Então, quando a gente compara os dois, a gente percebe que nós perdemos três CEPs, tá? Mas, vou dizer, irrelevante em relação ao contexto total. Mas o bacana, quando a gente olha para o mapa, é que a gente vê que os CEPs estão espalhados por todo o Brasil. Eles têm representatividade em todo o território nacional. E aí, a gente valoriza o que a gente chama desse sistema CEP-Conep. A maneira como todos eles estão espalhados, independente da gente perceber uma concentração maior no Sudeste, com 378 CEPs. Boa parte desses concentrados em São Paulo, com 199 CEPs. E também, lá no Nordeste, com 189 CEPs. Então, a gente percebe que só São Paulo detém quase a quantidade total de CEPs de todo o Nordeste. Enquanto o Nordeste trabalha com 189 CEPs, só São Paulo trabalha com 199. Superior a todo o Nordeste, e também superior a outras regiões do Brasil, como o Norte, como o Centro-Oeste, também como o Sul. Então, quando eu trago essa informação, é para que a gente possa refletir e analisar um pouquinho sobre o desenvolvimento de pesquisa. Se a gente está falando o tempo todo que o projeto, que o projeto de pesquisa, ele deve ser submetido ao CEP, quando envolve seres humanos, a gente começa a perceber onde está essa concentração de pesquisa. E é uma análise que a gente tem que considerar. Comparando ainda as informações de 2021 para de 2022, o Norte ganhou dois CEPs, perdeu dois CEPs, ele tinha 73 em 2001, caiu para 73, caiu para 71. o Nordeste ele ganhou 10, então olha só que coisa bacana, o Nordeste subindo 10 a seu cadastro de número de CEPs, o Centro-Oeste se manteve com 72, o Sudeste ele teve uma perda de 384 para 378, seis CEPs foram fechados e o Sul ele ganhou um CEP. Então, nessa soma geral, até por conta do Sudeste que teve uma perda considerável, a gente não teve aí um débito grande, mas um aumento de três unidades. O Conep ele fica localizado em Brasília, no Distrito Federal e todo esse conjunto, todo esse sistema CEP-Conep ele é formado por 15.345 colaboradores. Eles distribuídos, disponibilizados entre coordenadores, 1746 e aí o que o doutor Rubens trouxe com relação aos membros relatores, 11.614, com todas as dificuldades e não tem como fazer a correlação com o nosso pesquisador que falou agora há pouco, porque ele fala o seguinte, ah, eu não anexei o arquivo, aquela informação que eu coloquei nas informações base do projeto não batia com aquela que estava no projeto detalhado. Então, gente, o que é importante a gente perceber é que esses membros relatores, eles estão se deparando naquele momento com uma pesquisa que eles não conhecem e aí eu posso falar um pouquinho até da função coordenador de CEP, como vice-coordenador, mas dentro da plataforma Brasil e o perfil é igual ao perfil do coordenador, então a gente libera pesquisa, indica relatorias, então, a partir do momento em que a gente recebe uma relatoria e eu, Maurício, enquanto coordenador adjunto, a secretária Elisabeth que está aqui conosco, ela faz uma triagem inicial documental dessa submissão e a documentação estando ok, ela indica uma relatoria, ela indica essa relatoria em função da temática daquele trabalho e daquele perfil de relator que nós temos no grupo, como o professor Rubens colocou de forma muito brilhante, nós temos um grupo multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, em que a gente tenta permear por vários assuntos, por vários momentos, às vezes quando não é possível e nem sempre se é possível, a gente não tem como abarcar todo o conteúdo de pesquisa, a gente usa o direito de chamar um membro externo, um ad hoc, para que faça essa análise. Mas, via de regra, a gente tenta compor isso dentro do nosso grupo. E aí, vem para mim, para que a gente possa fazer a confirmação dessa indicação de relatoria. Então, quando a gente faz a confirmação, automaticamente, a Plataforma Brasil já joga um e-mail para esse relator dizendo que ele foi solicitado para uma relatoria. e quando a gente acessa, agora, quanto relator, a Plataforma Brasil, a gente se depara com um monte de arquivos. E, inicialmente, a gente costuma fazer a leitura. Eu, Maurício, vou trazer pessoalmente para mim. A primeira coisa que eu faço é ver as documentações, ver se está tudo certinho. Já passou pela Bete, mas eu faço essa conferência de novo. Depois, eu faço a leitura do projeto básico. e a partir da leitura do projeto básico é que a gente vai buscar no projeto detalhado essas informações complementares. E aí, não tem jeito. As informações, quando são divergentes, a gente consegue identificar e perceber isso. E aí, começam esses problemas. E, muitas das vezes, a gente se coloca na seguinte situação. Caramba, mas se tivesse seguido o manual, poxa, se tivesse seguido passo a passo, então, são coisas que foram colocadas agora há pouco pelo pesquisador em que a gente lamenta muito. Mas a gente não está ali para negar ou ver quantas vezes vai submeter o projeto. A gente não está ali para isso. Nós gostaríamos muito, muito que todos os projetos passassem pela primeira vez. Se todos os projetos na primeira submissão fossem aprovados, a gente já tinha um entendimento que todo esse mapa do Brasil está à nossa frente com todas essas CEPs, 864 CEPs, espalhados por todo esse Brasil, que as pessoas que estão submetendo, eu vou trazer esses números um pouco mais à frente a respeito do Instituto Federal do Espírito Santo, essas pessoas estão desenvolvendo pesquisa, estão conseguindo submeter o seu projeto com boa escrita, com boa metodologia, com bom entendimento, mas principalmente com respeito ao indivíduo, que é o principal. Nós não estamos aqui enquanto relatores para dizer se a metodologia é ruim, se a metodologia é boa, analisar o autor que o pesquisador está citando, não é nosso mérito. O nosso mérito é simplesmente ver a questão ética da pesquisa com os seres humanos. E para que a gente tenha a tranquilidade, a segurança e a garantia de liderar um projeto desse, nós temos que entender que projeto é esse e o que esse pesquisador vai fazer com esse indivíduo. Se isso ficar claro, Maurício, mas e os riscos? Os riscos vão existir sempre. Sempre. Não existe a pesquisa sem o risco. Algum risco vai acontecer. Demonstre como você vai trabalhar esse risco. Isso é importante. Traz essa informação para a gente. quanto mais informações vocês disponibilizarem na plataforma Brasil para que o relator possa compreender o projeto de vocês, facilita o nosso trabalho e facilita o trabalho de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque o retrabalho é sempre pior. É sempre muito ruim. Então, diante desse cenário nacional, a gente está começando a perceber que aquilo que na noite de hoje a Carol colocou sobre as preocupações com relação à submissão de um projeto, aquilo que o professor Rubens trouxe com relação às dificuldades, todas as considerações do CEP e aquilo que o meu quase familiar Soares também trouxe com relação às dificuldades do pesquisador, isso não é pontual. Isso acontece em todos os 864 CEP espalhados pelo Brasil. É muito comum. É muito comum isso. E são eventos como esse, aí eu tenho que parabenizar o Jônio e todo o comitê de pesquisa do IFES, são eventos como esse que faz com que a gente converse, em que a gente aproxime pesquisador, CEP, pesquisador, membros do CEP, pesquisador e relatores do CEP, porque a própria ética nossa não permite esse contato direto. ter momentos como esse são momentos que de forma oficial a gente está conversando. Vocês podem fazer perguntas direto aqui, a gente responder e trazer essa transparência, essa informação, isso é muito bacana. Então, que outros eventos como esse possam se repetir e a gente ter momentos de conversa e de contato. Então, quando a gente faz um recorte agora para o nosso Estado para o Espírito Santo, e aí eu vou voltar aqui o anterior, relembrar, o Espírito Santo, ele trabalha hoje com 15 CEPs, está aqui, são 15 CEPs que trabalham o Espírito Santo. Então, quando a gente faz esse recorte específico para o Espírito Santo, dentro desses 15 CEPs, aí eu já chamo atenção para o Verdinho, a UFIS, a nossa Universidade Federal do Espírito Santo, ela tem cinco CEPs dentro do Estado. E aí estão selecionados todos eles, aqui também está o da Unimed, está o da MSCAM, que nós tivemos os colegas que falaram há pouco, e está aí em vermelho sinalizado o nosso CEP, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, ou seja, o nosso CEP-IFIS. ele foi ampliado em 2020, eu vou falar sobre essa ampliação daqui a pouquinho, então, esses são os 15 CEPs aqui do nosso Espírito Santo, e sempre que a gente submete um projeto na Plataforma Brasil, ele é direcionado para um desses, então, é dentro desse contexto, eu vou tentar me apegar um pouco mais aqui à questão do CEP-IFIS. Então, ainda dentro do CEP-IFIS, nós tivemos inicialmente a Caroline falando sobre o CEP da Unimed, depois eu inverti o número ali, em segundo, o Emescan, com o professor e o doutor Rubens, em terceiro, nós tivemos o Igor, eu brinco com o Soares por causa do meu sobrenome também, Maurício Soares do Vale, o Igor falando das angústias, da ansiedade do pesquisador, mas que pode ser minimizadas a partir de uma leitura do manual que se encontra na Plataforma Brasil, eu vou sinalizar isso para vocês daqui a pouquinho também, e por quatro, em quarto, eu finalizando a noite com o CEP-IFIS, Espírito Santo. Bom, fazendo um olhar agora mais específico para dentro do nosso CEP, o Conteio de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IFIS, o CEP-IFIS, ele tem o registro dentro daquele contexto nacional que eu trouxe, que é no sistema CEP-Conep, então nós estamos registrados no Conep, que é junto ao Conselho Nacional de Saúde, que é vinculado ao Ministério da Saúde, o nosso CEP, ele tem o registro desde setembro de 2009, e o registro dele é o 5072. Ok? Então, o nosso CEP-IFIS, ele é um colegiado interdisciplinar, como eu costumo brincar, interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, e aí a gente vai um pouquinho na, na, numa visão mais ampla, na, numa visão mais pluri mesmo desse contexto, então o nosso colegiado, ele é interdisciplinar, e ele é independente também, apesar da gente estar vinculado ao Instituto Federal do Espírito Santo, ele é um CEP com autonomia para deliberar, para definir, para decidir, então ele é interdisciplinar e independente. O nosso CEP, ele é formado por 13 servidores docentes, dois servidores técnicos administrativos, e dois usuários. Não está passando, Maurício. Ah, desculpa. Ele, como é que está a formatação dele? Ele perdeu a formatação, né? Desconfigurou um pouco, mas tudo bem. Eu vou, eu vou trazer o, o outro aqui, só um minuto. Vê se ficou melhor agora. Manteve a configuração? Ótimo. Ok, beleza. Então, ele, o nosso CEP, então, voltando rapidamente, ele é, ele está vinculado ao Conselho Nacional de Pesquisa ao CONEP, ao Conselho Nacional de Saúde, ao Ministério da Saúde, desde setembro de 2009, sobre o registro 5072. É um colegiado interdisciplinar independente, formado por 13 docentes, servidores, dois servidores técnico-administrativos e dois usuários. Nossas reuniões, elas ocorrem quinzenalmente. E aí, embaixo, eu trago de forma rápida, um perfil dos últimos cinco anos de análise. Em 2017, nós tivemos analisados pelo nosso CEP 173 projetos de pesquisa analisados ao longo do ano. em 2018, nós tivemos um aumento considerável, fomos para 247 análises de projetos ao longo de 2018. E quando chegamos em 2019, nós tivemos o nosso pico, 311 projetos submetidos e analisados pelo CEP IFES. E aí, nós tivemos que parar e fazer uma análise. isso vinha ocorrendo fruto de uma verticalização do Instituto Federal, dos institutos federais, com criação de pós-graduação, afirmação dos cursos de pós-graduação, mestrado, o viés para o doutorado também. Então, essa verticalização e como o Dr. Rulmos também colocou, as particularidades dos cursos, os projetos finais a serem desenvolvidos nesses cursos, aumentou a demanda para o nosso CEP. Então, em 2019, a nossa estrutura era de um membro titular e um membro suplente. Na falta do titular, o suplente frequentava fazer a relatoria. Com essa quantidade de projetos que aconteceu em 2019, esse número elevado, a gente estava ficando quase que insustentável fazer todas as análises. A gente não estava dando conta, a gente não estava respeitando mais aqueles prazos, a gente estava ficando bem no limite dos prazos. Nós mantínhamos os prazos de análise, mas estava exigindo uma demanda muito maior dos servidores, até porque, como foi colocado muito bem há pouco, nós temos as nossas outras atividades. Eu sou decente, então a gente está envolvido com ensino, com pesquisa, com extensão, e paralelamente a isso, a gente assume por amor, por desejo e por uma vontade muito grande de aprender, a gente acaba assumindo o vínculo com o comitê de ética e pesquisa. Isso é amor demais, é você não tem nenhum ganho além para fazer parte do comitê de ética e pesquisa, a não ser o amor pela pesquisa, o carinho pela pesquisa, o desejo de ajudar os colegas que estão submetendo projetos, e aí essa ambiguidade é muito estranha, porque enquanto pesquisador, como foi falado na apresentação anterior à minha, está me perseguindo, poxa, mal submetido e já estão negando, enquanto eles olham para o relator com esse olhar de está sempre negando, não aceita nada, não entende o que eu falo, poxa, vai prejudicar a minha pesquisa, não vou conseguir fazer dentro do prazo, do outro lado nós temos o membro do CEP, em que está querendo ali, a partir de todas aquelas considerações, de todas aquelas pendências, mostrar para o pesquisador, ajuste a sua pesquisa, faça isso, vem para cá, vai para lá, me informe aquilo, ajuste esse ponto, para que sua pesquisa fique, entre parênteses, redondinha, para que você possa desenvolver com segurança, e eu vou trabalhar quatro conceitos daqui a pouquinho com vocês, então o ano de 2019, ele foi um ano muito forte, nós tivemos um aumento, a gente não conseguiu, então nós, em 2020, nós ampliamos, era um projeto que começou em 2019, nós ampliamos o nosso CEP em 2020, e de que forma nós ampliamos esse CEP? Nós tornamos todos os servidores, todos os membros como titulares, ou seja, diga, Jônia. Não, só um minutinho, só para a gente acelerar um pouco por causa do horário que a gente estava prevendo aí, não extrapolar muito, tá? Eu dei mais sete minutos. Ok, prometo. Então, nós fizemos isso em 2020, nós tomamos todos os membros como titulares, e aí a redivisão foi melhor, só que nós vivemos a pandemia, em 2020 houve uma redução para 255 projetos, em 2021 a gente voltou à normalidade, com aumento do número de projetos submetidos para 289, e agora em 2022, a partir dos nossos encontros a gente está vendo que esse aumento está se efetivando. Bom, aqui eu vou passar bem rápido, então se vocês quiserem ter informações sobre o CEP-IFES, mas muito mais do que informação sobre o CEP-IFES, buscar algumas orientações sobre a submissão de projetos, a gente vai mostrar o endereço aqui bem rápido, então vocês entrando na página do IFES, o ifes.edu.br, vocês vão ali, onde está sinalizado em vermelho, pró-reitorias, dentro de pró-reitorias, desculpa, eu estou mexendo um e não mexi com vocês, então dentro aqui do IFES.edu.br, pró-reitorias, dentro de pró-reitorias, pesquisa e pós-graduação, a partir de pesquisa e pós-graduação, vocês vão entrar aqui em comissões, dentro de comissões, o Comitê de Ética em Pesquisa. Bom, quando eu clico aí Comitê de Ética em Pesquisa para os seres humanos, o CEP, eu vou cair na página do CEP-IFES. E aqui dentro dessa página eu tenho um índice de artigos, que é extremamente importante para vocês. E aí, a primeira dica que eu dou é vai para a parte do calendário. Dentro do calendário, vocês abrirem o calendário e vocês vão cair aqui. E aí é o que o pesquisador falou. Nós disponibilizamos para vocês, se for o CEP-IFES, aquele que vai fazer análise do projeto de vocês, todo o nosso cronograma, todas as nossas reuniões. E aí, atenção para o item 3 no quadrinho do lado. Para que vocês saibam quando o projeto de vocês será analisado, contabilize a data prevista da reunião ordinária do CEP, a gente tem alguns momentos para a reunião extraordinária, mas contabilize aquela data da reunião ordinária e contem 20 dias para trás para a submissão. É mais ou menos isso aí que vai funcionar para o projeto que vocês sejam analisados. Nós tivemos uma reunião agora, no dia 16 de maio, na última segunda-feira, a próxima reunião vai ser no dia 6 de junho. Não queiram submeter um projeto no dia 1º de junho e no dia 2 de junho, achando que ele vai ser analisado no próximo encontro do dia 6, que ele não vai. Então, a partir da submissão, 20 dias para frente. Fez a submissão, as considerações dessa submissão, ela tem que acontecer obrigatoriamente na Plataforma Brasil, ainda dentro do site do IFES, dentro do Comitê de Ética e Pesquisa do IFES. A gente tem umas dicas ali, isso em diretrizes e normas. essa parte é muito legal, diretrizes e normas vai estar toda uma parte de legislação com dicas para submissão, porém, e aí estão, aí para vocês as orientações básicas para submissão de projetos, só que essa submissão de projetos, ela vai acontecer obrigatoriamente na Plataforma Brasil e eu chamo a atenção para o manual do pesquisador, como o nosso pesquisador falou há pouco. Baixem o manual, façam a leitura, porque ele é importante. E quando vocês, eu espero que vocês não tenham nenhum problema com relação à pendência, mas tendo a questão da pendência, aí voltando ao site do IFES, vocês têm aqui nessa etapa de carta-resposta. Essa carta-resposta foi o que o pesquisador falou, o Jônio comentou, está todo passo a passo. Aí vocês, quando clicarem em, vocês vão baixar um documento em word.doc em que vocês vão ter o passo a passo de tudo que vocês têm que fazer, é cortar e colar nesse modelo. Facilita para vocês e facilita para nós que estamos avaliando também. Bom, sobre os projetos que devem ser submetidos ao CEP, isso foi bem falado, a gente está amparado pela resolução e é todo e qualquer projeto que envolve seres humanos. E aí, Jônio, eu vou te pedir permissão só para tocar nesses oito pontos aqui. Quando a gente fala de projeto a ser submetido, uma das perguntas que é muito comum que a gente ouve é, quais os projetos que dispensam a avaliação do CEP? Então, se o seu projeto estiver enquadrado dentro de um desses oito pontos, você está dispensado de avaliação por um CEP. se o seu projeto de pesquisa não estiver enquadrado dentro desses oito pontos, a dica é submeta para avaliação de um CEP. Que oito pontos são esses, Maurício? Um, uma pesquisa de opinião pública com participante não identificado. É muito comum essa dúvida e essa pergunta. Dois, pesquisa que utiliza informações de acesso público. Para que vocês tenham noção do que é acesso público, a dica Lei 12.527 de 2011. Terceiro, pesquisa que utiliza informações de domínio público. Está vinculado ao ponto dois. Ponto quatro, pesquisa censitária. Ponto cinco, pesquisa com banco de dados cujas as informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual, a questão do indivíduo, sem possibilidade de identificação do indivíduo. Seis, pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para a revisão de literatura científica, não envolve ser humano. Sete, pesquisa que objetivo o aprofundamento teórico de situações que emergem espontâneamente e contingencialmente na prática profissional. E oito, atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento, sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de curso técnico ou de profissionais em especialização. Observação importante nesse oitavo ponto, não se enquadrem neste critério os trabalhos de conclusão de curso, monografias e similares. Estes devem passar a apresentar protocolo para que seja analisado pelo CEP. E aí, Jônia, eu vou caminhando para o final, mas eu gostaria de trazer esse ponto. Então, qual é o objetivo da análise de um projeto pelo CEP? Como a Carol colocou muito bem, minimizar os riscos aos participantes da pesquisa. Não é eliminar, que a gente não tem como eliminar, mas é minimizar esses riscos e garantir os direitos dos participantes. Quando eu estava ouvindo a fala, a palestra da Carol, em muitos momentos eu fui falando assim, nossa, tem ponto aí que eu deveria falar na minha palestra até um ponto que eu ia tocar e não vou tocar. Mas quatro princípios são importantes. Eu costumo sempre falar isso quando eu vou falar sobre o comitê de ética em pesquisa e na vida de forma geral. Quatro princípios, autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. O princípio da autonomia, respeito aos direitos, dignidade, privacidade e liberdade. Se a gente tiver esse princípio, a gente vai ter respeito durante a pesquisa como o indivíduo. A beneficência, beneficência, que é fazer o bem, o maior bem possível. A não-maleficência, que não é fazer o mal, mas é proteger do mal. A gente ter esse olhar com o indivíduo é extremamente importante e o senso de justiça, de igualdade para todos. quem submete o projeto? Pergunta muito comum em que a gente não me lembro de a gente ter comentado essa noite. Quando do aluno de graduação, somente o orientador pode submeter e quando do aluno de pós-graduação, quem deve submeter é o orientador ou o aluno. sendo o aluno a submeter, como foi o caso do nosso pesquisador há pouco, ele deve obrigatoriamente incluir o orientador como cópia para que ele acompanhe o projeto. Uma vez tudo isso pronto, o projeto é submetido ao CEP via Plataforma Brasil, mas a questão da Plataforma Brasil ela fica para um outro momento, de uma outra forma, uma outra possibilidade de encontro que a gente tem aqui muitas coisas a trabalhar dentro da Plataforma Brasil. Bom, Jônio, é isso. Obrigado. Eu te pedi sete minutos e fui preciso com os sete minutos. Perfeito, Maurício, perfeito. É muito legal, é gratificante a gente ver essa nossa equipe, CEP IFES, como é que a gente consegue trabalhar com colaboração um do outro, como você falou dessa apresentação, você quis dividir o método comigo, mas o método é totalmente seu, mas é muito legal esse companheirismo que a gente tem, isso faz com que o trabalho, mesmo ele sendo difícil, como o Rubens citou tão bem, e a gente faz uma harmonia entre a nossa equipe que a gente consegue fazer um trabalho bem legal com resultados muito bons. Bem, vamos aí caminhando para o encerramento, eu deixei aberto aqui para perguntas, mas eu vi que a turma ficou muito tímida durante a apresentação, estou vendo aqui o João Manuel que colocou, sou membro do Futuro CEP, Estúdio Federal Fluminense, legal aí, mais um companheiro aí, aguardo, registro a autorização, mas questiono, vamos lá, deixar, realmente é um trabalho árduo que vem pela frente aí para você, não vamos mentir não, mas é um trabalho bem gostoso, bem interessante. O Instituto Federal Fluminense, eles já trabalham lá com o Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina de Campos, acho que tem outros também por lá, João Manuel, além da faculdade. a UENF que não conseguiu formar o Comitê de Ética e Pesquisa com os Seres Humanos, a UENF trabalha com o CONSEUMA, com o Comitê de Ética e Pesquisa para Animais, mas é muito legal saber que o Instituto Federal Fluminense vai trabalhar com o seu CEP. João, aproveita, manda um abraço para o professor Jefferson, amigo pessoal, reitor do Instituto Federal Fluminense, manda um abraço para ele quando estiver. Bem, vendo aí, abro aí, deixo esse instante para ver se mais alguém quer realmente fazer algum questionamento, alguma consideração, se quiser, até abro, vamos abrir aí, na exceção, quem quiser abrir o áudio, fazer de repente a pergunta, pode ficar à vontade. só fechando ali, João, eu tinha esquecido o Comitê de Ética do Ize Senza, eu fui professor do Ize Senza por nove anos, conheço aquela turma lá, o coordenador do CEP do Ize Senza, do Xará, o professor Maurício, Maurício Falomini, do curso de Educação Física, bem lembrado, obrigado. Professor Jônio, posso falar? Fique à vontade, João. Nós estamos montando aqui o CEP Fluminense, eu sou conselheiro municipal de saúde, sou relator de comissão de orçamento e finanças e bacharelando em gestão pública, mas nós tivemos uma prévia através do CEP do Sul Minas, IFSul Minas, eu não recordo agora exatamente, mas eu quero aprender, eu quero conhecer e quero saber. Quando eu botei a questão do cronograma do professor Igor, foi porque eles fizeram uma pegadinha conosco e quando nós logo estávamos analisando o projeto e de repente olhamos, perdemos tempo de analisar o projeto, perdemos tempo, está certo? mas ganhamos conhecimento e aí, quando olhamos o cronograma, indeferido, porque ele já havia iniciado, então foi indeferido. Por isso que eu falei que é muito importante também pegar logo o cronograma, porque como houve esse do Igor, esse monte de submissão, eu falei, pô, o cara perdeu o tempo, já estourou o tempo dele aí no cronograma. e a segunda coisa que quando nós tivemos um bate-papo aí com o pessoal do IFSulminas, eu não lembro agora o nome dos professores, peço perdão, e eu questionei o seguinte, a gente recebe o projeto pela plataforma, né? E a pergunta que eu fiz para eles básica é o seguinte, eu vou ler pela plataforma ou eu vou ler pelo projeto físico? Está certo? E vou falar a resposta logo. Eles falaram o seguinte, que a gente deve ler os dois, porque eu falei, se o cara digita, ele digita errado alguma coisa, pula alguma coisa na plataforma, e aí ele pode estar comprometido, mas existe a questão do físico, então, ótimo, eu vou ver o físico também, mas a minha pergunta é como que o IFS, o CEP, o CEP do IFS trabalha nessa análise processual, vamos falar assim, de análise, somente pela plataforma ou pelo físico também? Obrigado, E. Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação, João, deixo aí para os demais que queiram responder, que queiram fazer pergunta, eu já vou começar aqui tentando lhe responder que, na verdade, todo o processo ele tem que vir pela plataforma Brasil, todo o processo, inclusive, até o Igor comentou na apresentação dele, olha, não adianta mandar e-mail, porque realmente o processo ele vem pela plataforma Brasil, a gente sabe que a plataforma Brasil tem algumas, algumas coisas ali que precisam ser modificadas, precisam ser ajustadas, inclusive a própria Conep já está ciente disso, já está trabalhando nisso, o primeiro encontro, a professora Ivone falou nesse sentido, e o que acontece é que a plataforma está muito voltada para pesquisas na área de saúde, e quando a gente pega as pesquisas mais voltadas para ciências humanas, sociais, alguns daqueles campos às vezes não se encaixam muito bem, acaba às vezes até confundindo o pesquisador e até a gente mesmo na hora de fazer a relatoria fica um pouco travado ali por causa daqueles campos específicos, mas respondendo a sua pergunta tem que ser através da plataforma Brasil para poder realmente ter esse sistema que o Maurício explicou tão bem no início, esse sistema de 860 e tantos, já perdi até o número aí, 64 se não me engano, 7, então isso é importante para manter esse sistema integrado mesmo através de uma plataforma. Não sei se respondi a sua pergunta, se mais alguém quer complementar. Estou vendo aqui... Está bem satisfeito, obrigado. Valeu, João. A Daniela colocou aqui com relação ao CEP para animais, interessante que nós temos a Elisabeth ela é a secretária do CEP IFES, ela mesmo aqui também já ajudou a gente aqui na resposta, Daniela, é o caso do C, uma comissão de ética no uso de animais. Também tem aí os regulamentos próprios e o CEP próprio para esse tipo de pesquisa. Estou vendo aqui, Caroline, muito bom trocar experiências, que o Maurício colocou o CEP de uso de animais. Enfim, acho que isso, mais alguma pergunta? Podemos caminhar para o encerramento, já estamos passando uns 20 minutinhos. Vou caminhar aqui para o encerramento. Primeiro dizer que os certificados serão enviados por e-mail em breve. É importante preencher esse formulário de presença e avaliação para a gente ter esse retorno, até com sugestão de novos encontros, de temas para novos encontros, e também para a gente compor um relatório que no IFES o projeto funciona dessa maneira, a gente faz os relatórios, após a apresentação do relatório, é que eles liberam para a gente conseguir cadastrar toda essa turma que participou aqui dentro do que a gente chama de sistema de registro de certificado e aí sim vai ser emitido esse certificado. Então demora um tempinho, mas fiquem tranquilos que chegue no e-mail de vocês, que foi registrado ali na hora do questionário e inscrição. Dizer também que os encontros anteriores poderão ser acessados lá no canal do IFES do YouTube, já foi até colocado aí o link, coloco para vocês depois também e que esse também demora um tempo de fazer o upload, mas deve em alguns dias também estar disponível lá. Falar que os demais contatos, vocês podem entrar em contato ali pelo caminho do site do IFES, do CEP IFES e ali a gente tem todo um canal de contato e de dúvidas que pode esclarecer mais além desse encontro aqui. E aí sim, partir para os agradecimentos, eu queria agradecer aqui a presença de todos e aí quando eu falo todos, são todos mesmo, todos que eu digo é o público interno, que nós vimos aí vários colegas, vários docentes, vários técnicos administrativos, vários alunos, e aí eu sou do Campo Vitória, o Maurício do Campo Colatina, mas o IFES, o CEP IFES, tem gente de vários campos, hoje nós temos 22 unidades, então nós temos aí Reitoria, CFO, então esse CEP está atuando para essas 22 unidades aí, por isso também que a gente tem aquele volume ali de análise anual que o Maurício colocou, agradecer também a rica participação do público externo ao IFES, e aí a gente viu aí a turma proveniente de diversas instituições de ensino e pesquisa e de extensão, a gente vê gente da UFES, gente da Estácio, da FAESA, de vários outros locais aí, de outros CEPs que vieram a brilhantar o evento, que na verdade é um evento que foi muito interessante, que serviu para, eu me senti um pouco tranquilizado aqui, principalmente com a fala do Rubens, doutor Rubens, que é essa angústia que tem os relatores, e essa angústia foi compartilhada aí, que não é só exclusiva do CEP-IFES, a gente vê que os outros relatores, a própria Caroline também comentou um pouco sobre isso, e ao mesmo tempo também tranquilizou o público aí, dos pesquisadores, dessa ansiedade do pesquisador, o Igor colocou isso muito bem, a gente fica ansioso para fazer e para provar logo, e essa ansiedade às vezes atrapalha, pula uma etapa, como ele disse, agradecer aí especialmente os palestrantes, não só desse encontro, mas principalmente desse encontro, mas dos anteriores, é que aceitaram o convite, esse desafio de falar sobre ética na pesquisa, e aí trazendo o que o Maurício falou, a gente traz isso muito para o emocional, é aquela questão de fazer com prazer, gostar de fazer pesquisa e querer uma pesquisa mais ética, mais justa, e que desenvolva a área de pesquisa, agradecer a equipe de comunicação do IFES que colabora com esse programa, preparou todo o material de divulgação, ajuda nessa divulgação aí, seja em Instagram, no site, então é uma participação muito importante aqui para esse programa, e por fim, eu agradeço a toda a equipe do CEP-IFES, meus colegas que conduziram com responsabilidade as suas atribuições e que atuaram desde a preparação e a execução desse programa aqui, chamado Programa de Extensão Ética nas Pesquisas, a gente sabe que às vezes nesses bastidores tem muitos colegas do CEP que estão ajudando a responder uma pergunta, a permitir o que entra, e também para montar todo esse material e esse programa que é uma responsabilidade nossa, ampliar o conhecimento com relação a isso, como o Igor falou muito bem, poderia ser até uma disciplina nessas pós-graduações, como submeter sua pesquisa ao CEP, vamos dizer assim. Bem, enfim, para não esticar muito, mas boa noite a todos e até um próximo encontro. Ok? Podemos encerrar por aqui. o que é um próximo o que é um próximo o que é um próximo Obrigado.